Fala, Vê, escolhi um cliente, o tal de Larry Fangorn, que diz que o parceiro dele, Adam, só tirou ele dos negócios. A boate se chama Empathy. O Larry quer voltar, e bom, tamo aqui pra ajudar, né? Fazer o quê? A indústria de boate sempre foi um moedor de carne. Mandei os anexos pra você. Tchau. 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 Cuidado aí. Tchau. 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 Achei que a diversão era aqui. Posso oferecer uma cabine com dança exclusiva ao MD da boa? Viu? Não é tão difícil. Empatia é isso aí. Não deixe esses trouxas te passarem a perna. Pode deixar. Precisamos montar nossa rede na diretoria da cidade. Aí, então, você sabe. Sim, sim, mas não é meado. E você vai ver, com a sua grana aos meus apetados, ninguém vai ter que ir em você. Ah, porra! Boas-vindas. Vai, sinta-se em casa. Boas-vindas. 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 Dime pra quem é que é. Boas-vindas. Boas-vindas. E você quer sentir o gostinho do paraíso? Não espere nem mais um segundo. Envie espaço para 7299 agora mesmo. O Palácio de Cristal. Sinta-se vivo no espaço sepulcral. Boas-vindas. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu estou falando, porra? Entrar, instalar o que precisa e vazar como se nada tivesse acontecido. Serviço cumprido. O que é isso? 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 serviços acaparem. Enfim, ninguém quer isso, né? Tá na hora de fazer uma intervenção. Dá uma lida no anexo. A CIDADE NO BRASIL Metade desse lixo é velharia. Os malucos vêm comprar essas postas mesmo? Fecha tua boca, bicho. Tem cliente aqui. O que foi? Quer alguma coisa? Cruzito nunca espera a fila porra nenhuma. Você tá no ramo há muito tempo? Oi. Você deve ter anos e anos de experiência, né? Pois é. Aqui não tem fresco. Geralmente a galera compra algo ou faça dessa porra. Você vende o quê? Aí, gerente. Nossa clientela quer saber o que estamos vendendo. O quê? Ah, uns cabos, sei lá, chips. Essas porra de eletrônica aí. Você ouviu, gerente? Fiquei sabendo o que você vê de uns equipamentos sinistros. Escuta. Ou você compra algo ou não. Isso é o que a gente tem. O que é a gente tem? Night City? Espero inesperado. A CIDADE NO BRASIL Bom, pois é. Tô de olho nela. É, divertindo pra caralho. Ah, ela tá atrás dos carros. Só não posso deixá-la morrer de fora. Não, eu vou ter que faltar hoje. Tem que sentar meu cu aqui até amanhã. Ah, tudo bem bem. Ei, você aí. Sim, eu tô falando com o tio. Outro lado vem da janela de trocar, mas olha aqui. Você pudesse deixar tudo isso pra trás. Longe, lá, longe. Bom, início da chegada para a fronteira. Enfim, a palavra espaço para 7299 para o comando. Excelente. Às vezes o equilíbrio exige sacrifício. Fechando o contrato. Fechando o contrato. Fechando o contrato. O que é isso? É um cara que precisa subir. Era uma arma de aluguel e ainda age como uma. Posso garantir que a grana vale o risco. Sério. Precisa de mais informações? Confere o anexo. Estou esperando o teu sinal. Valeu? Oh, peraí. Tá achando que é 0800, pobreta? Fica de boa aí. Toma. Puta merda, tá ouvindo isso? Tá ouvindo o que eles estão tocando? É cada um por si, Johnny. É isso que pessoas com mau gosto sempre dizem. Não sei o que ele fez pra existência, mas só o gosto musical de merda já é motivo pra passar esse cara. Tipo de bosta. Eita? Não sei o que ela está tocando. Não. 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 Eu não tive que iria. Não. Não. Que idiota por aqui. O que é isso? 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 É sobre você? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é?